Essa microcorrente acústica, ele é provocado, ele é gerado através de pequenos movimentos, movimentações de líquido em torno das células, das fibras, das bolhas, então à medida que esses movimentos, que o movimento desse líquido é um pequeno movimento, tá? No ultrassom terapêutico de 3 MHz, são pequenos movimentos, à medida que eles vão se movimentando, eles exercem uma sobrecarga na membrana celular e com isso a gente vai ter um aumento da permeabilidade. E olha que interessante, com o aumento dessa permeabilidade, eu posso ter a alteração da taxa de íons e com isso eu aumento a difusão de cálcio e a secreção pelos mastócitos. Eu vou ter uma alteração também nas secreções dos mastócitos e a liberação de fatores de crescimento. Isso aqui é bem importante a gente fixar na nossa mente, que com essa microcorrente acústica, nesses movimentos, com esses movimentos a gente tem aqui a nossa célula. Então, esses movimentos, então aqui tá gerando uns movimentos e tal, ele vai exercer uma pressão aqui, uma carga na membrana, isso aqui é a membrana da nossa célula, ele vai exercer uma pressão e essa pressão, ela vai aumentar a permeabilidade celular. E aí a gente pode ter nessas alterações aí de cálcio, de íons, aumenta a secreção pelos mastócitos e aumenta também a liberação de fatores de crescimento. E aí